Tua aceitação, pare de tortura, pare de ser escravo ou escrava, pare de se torturar tanto, de achar defeito em você, pare com isto. Uma hora é uma ruguinha que você cismou com aquela ruga, outra hora é a perna, são as veias, outra hora você cismou. Ah, cismou porque cismou, porque agora a sua face não está boa, porque não sei o que, patati, patatá, porque o seu nariz está torto, porque não sei o que, porque o seu cabelo está ruim, porque não sei o que. Pare com isto, pare com estas torturas. Eu não estou falando que você deva ser uma pessoa assim que não se preocupe com a sua aparência física. Mas eu estou te dizendo que você não pode e nem deve continuar sendo escravo da sua aparência física. Se você procurar se trabalhar internamente, você vai perceber que você vai se tornando uma pessoa mais bela, que as pessoas vão gostando de estar com você, mesmo que o seu rosto já apresente algumas rugas. Mesmo que você não tenha o corpo físico de um jovem ou de uma jovem. Mas você tem aquele negócio que é muito bom, a aura boa, iluminada, feliz, que as pessoas gostam de estar com você, gostam de ouvir você. Sim, isto sim, isto importa muito. E da agora para frente, desde o dia que você nasceu até o dia que você for partir deste mundo, você sabe que você passa pelo envelhecimento. Só que envelhecer com sabedoria é uma coisa. Agora, envelhecer com paranoias, se torturando o tempo todo, se flagelando o tempo todo, se proibindo o tempo todo. Isto não é viver, isto é massacre. E veja bem, você não é este corpo físico, você é muito mais do que isto. Então, dê importância ao que você é realmente, de verdade, que é um ser espiritual imortal. Esta roupa é apenas um vestimento. Este corpo é apenas um vestimento. Invista em você, ser humano espiritual. Pare de se torturar e de se confundir com o seu corpo físico, como sendo você na sua totalidade. Que Deus o abençoe, o proteja, o ilumine, para que você quebre essas algemas que te aprisionam e que te fazem sofrer pela aparência física. Achei para você, muita luz, muita paz, muito amor e muita sabedoria.